Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, estamos aqui hoje rapaziada com uma Inbox, beleza? Hoje vou estar abrindo aqui o produto que eu comprei na Shopee, beleza? Que vai estar ajudando a gente bastante aí nas gravações de vídeo, beleza? Então já vamos abrir aqui já, ó, pra mim tá mostrando aqui pra vocês, beleza? O que que é? Aqui né, que eu tô com a mão só. Mas rapaziada, se você tá colocando aqui o negócio no suporte, fica mais fácil. Deixa eu abrir aqui rapidinho, rapaziada. Olha só rapaziada, é um vídeo make, beleza? Ele já vem aqui com o microfone, né? Já vem com o microfone, um LED, como vocês podem ver aqui, ó. Ó, ele vem com o remoto controle, com o suporte no seu colocar o celular e com luz e tudo, rapaziada. Vamos tá vendo aqui, ele tira ele da caixa, que vocês tá vendo? Vocês tá acompanhando tudo aí, beleza? Isso aqui vai ajudar a gente bastante, rapaziada. Como eu tô com a mão só, fica um pouco mais difícil aqui, calma aí. Olha isso. Olha isso, rapaziada. Olha isso. Rapaziada, essa outra voz aqui é meu filho, tá? É o Arthur, então ele vai tá falando aqui mesmo, tá aqui comigo. Olha só, olha só rapaziada. Então aqui, a gente tem... Calma aí, Arthur. Deixa eu parar de tirar. Calma aí, Arthur. Ó, gente, aqui ele tem o controle, beleza? É a câmera 360 iOS e tem a câmera pra Android, beleza? Aqui a gente tem o LED, né? Tem que colocar a pilha, deixa eu ver, deixa eu ver se ele vem com a pilha. Deixa eu ver se... Rapaziada, deixa eu ver se ele vem, ó. Deixa eu ver se ele vem aí, certinho. Não tô conseguindo abrir. E ó, tem que colocar a pilha e não vem com a pilha, tá? A gente vai colocar e a gente já vê como é que ele vai ficar. Aqui, rapaziada, é o microfone, né? Que vai ser encaixado. Aqui é o fio que vai no celular e no microfone aqui, ó. Entradinha aqui. Aqui é o suporte do celular, né? O suporte do celular, você tá encaixando o celular aí certinho. E por último... O tripézinho, que segura tudo, tá? Rapaziada, então, tudo isso aqui, ó, tá? A gente vai estar ajudando aí bastante nas nossas gravações. E assim que eu montar, rapaziada, eu volto aí com vocês, beleza? Então, gente, ele é praticamente... Ele é isso daqui, ó. É, pra gravar seus vídeos. O Arthur acabou quebrando uma pecinha aqui, ó. Que é o outro pezinho. Ele foi mexer e acabou quebrando. Mas isso é o de menos, ó, tá vendo? Aí você conecta aqui, né? Aqui tem a luzinha, tem o... Vou colocar a pilha ainda, tá? Não coloquei a pilha ainda, né? E o mais legal, rapaziada, que ele vem com controle. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Banho Tomatoma